Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma costela a espanhola, que é uma delícia. Então eu comprei a costela, ó, partiu quadradinho e pequena. Aqui eu tenho 1,8 kg, meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho, quatro tomates que eu tirei a semente e cortei em tirinha. Ó, o meu tomate é pra molho, uma cebola que eu também cortei meia lua e aqui eu tenho um caldo de carne que eu vou dissolver ele na água. 100 ml de vinho tinto seco, quatro dentes de alho que eu já ralei, oito pimentas, tô usando a pimenta com bari e tô estreando meu vidro novo, gente. Aqui eu tenho uma colher de café de pimenta do reino, uma colher de chá de pápica picante, aqui eu tenho sal a gosto e um maço de cheiro verde. Aqui em 300 ml de água, eu coloquei ela aqui no fogo, vou dissolver o caldo de carne. Gente, vou mudar a costela aqui pra uma bacia, ó, que a gente vai temperar ela com sal. Sal, sal, que é a gosto e pimenta do reino e vou misturar. O caldo de carne já desmanchou, vou colocar aqui na panela de pressão. Minha panela estava no fogo, gente. O vinho, a costela e vou fechar na pressão. A costela ficou 25 minutos na pressão, tirei a pressão, já está cozida. Agora eu vou tirar ela desse caldo, já mostro pra vocês. Tirei a carne do caldo, agora coloquei uma panela aqui. A gente vai dar uma fritada nessa carne, gente. Que está derretendo, ó. Gente, ó, já fritou bastante. Olha os ossinhos, ó. Os ossinhos estão soltão, de tão cozida que ela está. Agora eu vou colocar a cebola. O tomate e vou misturar. Ô, com tomate sem picar, gente. Vou colocar o alho. A pápica. A pimenta que eu amassei e a gente vai esperar essa cebola murchar. Vou colocar o pimentão amarelo e o pimentão vermelho e vou misturar. Gente, sabe o caldo lá que sobrou da costela? A gente vai colocar um pouco e vamos misturar. Experimentei o sal, tá sem sal, gente. Vou colocar uma pitada. Um pouco do cheiro verde e vou misturar. E vou experimentar o sal de novo, gente. Olha que delícia. Ó, gente, ó. Eu vou desligar o fogo porque essa panela tem um pouquinho de caldo, ó. Ela é de ferro e ela vai continuar cozinhando um tempinho. Coloquei, ó, o cheiro verde e tá pronto. Olha que lindo ficou nossa costela espanhola, gente. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje, ó. Arroz soltinho. Olha como é soltinho meu arroz, gente. Feijão desmanchando que eu cozinhei hoje. Eu adoro. Aqui eu tenho costela a espanhola que eu já experimentei, gente. Ficou simplesmente maravilhosa, mas é muito boa. E aqui eu tenho uma salada crocante com molho cremoso. E hoje eu vou comer porque ela é uma delícia, gente. Olha que delícia. 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 O que é isso?